E aí pessoal, tudo bem? Bom, fazendo uma breve aí sobre display de 7 segmentos Só pra tentar explicar melhor aí, né? Pra aqueles colegas que ainda tem dúvidas aí de como utilizá-lo Como é arranjado, né? Os LEDs aí dentro desse invólucro Que forma esse display O display de 7 segmentos é um display O próprio nome dele já descreve ele, né? Eu tenho 7 segmentos Aqui eu tenho duas imagens O display catodo comum e o display anodo comum O display aqui do lado esquerdo catodo comum Ele tem 7 LEDs e tem 1 ponto Porém os 8 LEDs, né? Na verdade cada segmento desse é 1 LED E o ponto também é 1 LED Esse ponto é opcional ou não Existem displays que tem ele Existem displays que não tem Cada segmento do LED É basicamente um LED individual Esse LED individual Ele tem um pino, né? Existe um pino pra ligá-lo Então esses segmentos Eles tem nomes Então a gente, de forma padronizada A gente chama de A, B, C, D, E, F, G Então de A a G Cada segmento aqui tem um nome Nesse tipo de display É um display com o ground aqui, né? A gente tem os catodos comuns Então o LED é um diodo, né? A gente sabe que o LED é um diodo Onde eu tenho dois terminais A no outro catodo O terminal catodo, né? Que é o terminal que eu fecho normalmente Ou pra um valor negativo Ou na maioria dos casos Pro ground, pro terra Esse terminal é ligado comum Veja aqui, ó Não sei se tá dando pra ver A gente tem uma linha azul Interligando os catodos De todos os LEDs Então eu tenho uma via De entrada pra cada LED Essa via A pro LED A B pro LED B C pro LED C E aí sucessivamente Porém existe um comum Então esse tipo de display O que eu vou fazer? Internamente Ele já tá com todos os catodos interligados Eu vou simplesmente jogar o zero volts O ground A referência do meu circuito Em um desses dois pinos aqui Ou nos dois, né? Tanto faz E aí pra escrever Pra ligar Pra acionar os LEDs Eu vou acionar Eu vou produzir nível lógico 1 Aqui Em cada uma dessas vias Vale lembrar Que o display de sete segmentos Ele não tem resistor integrado nele A grande maioria dos displays Que existem Não possuem Então eu preciso de colocar Um resistor externo Pra limitar a corrente do LED Se eu não colocar esse resistor O meu segmento Que tá sendo acionado Ele vai queimar Vou produzir uma corrente muito alta E vai queimar Então normalmente Se a gente trabalha com 5 Com 8 Com 12 volts Eu calculo um valor de resistor Um resistor Pra cada segmento Ok? Aqui do lado Do lado direito A gente tem o outro modelo A outra variação Que é o Anodo comum O anodo comum Eu tenho todos os anodos comuns Veja que agora em vermelho Eu tenho todos os anodos De todos os LEDs Ligados num ponto comum Que eu chamei de VCC Por quê? Porque eu preciso polarizar os LEDs Os LEDs são diodos Eu preciso polarizá-los diretamente Então eu preciso jogar positivo em todo mundo E fechar para o ground Para o terra Para a referência Então nesse caso Se eu usar um display desse As saídas que eu vou conectar Saídas digitais Que eu vou conectar Aqui nas entradas do display Essas saídas Vão acender os LEDs Com nível lógico zero Com referência GND Então a ideia de acionamento É invertida Nesse caso aqui Ok? Os displays de 7 segmentos Ao longo de muito tempo Eles foram campeões Vamos dizer de aplicações A gente tem inúmeros tipos Não vou entrar nesse mérito Só queria mostrar Que o display de 7 segmentos Fazendo propaganda aqui Mas o display de 7 segmentos Ele é bem barato Considerando nos dias atuais Mesmo com o dólar muito alto A gente encontra nessa faixa De 1,50 1,60 Um display desse Esses displays aí Há um tempo anterior Recente Ele custava 80 centavos 70 centavos Então depois dos displays LCDs Dos displays de cristal líquido Esses displays de 7 segmentos Eles caíram meio que Num declínio de aplicações O display de cristal líquido É muito mais interessante É um display alfanumérico Consigo produzir Diversos outros tipos de caracteres Um número muito maior de caracteres Consequentemente o preço deles Caíram bastante Mas até nos dias atuais Displays de 7 segmentos Ainda são utilizados Tanto em protótipos Tanto em projetos de faculdade Projetos aí De robistas E com também Em equipamentos comerciais Muitas vezes Em alguns equipamentos Vale a pena a gente usar Um display mais em conta Mais barato Isso considerando a fabricação em série A gente tem um ganho ainda significativo Então vai depender muito da aplicação Então eles ainda são utilizados Aqui eu tenho um display Catodo comum Nesse caso aqui Ele é de 0,56 polegadas É o menorzinho Tem tamanhos maiores dele Aí disponíveis E a gente tem também Combinações de Dois displays juntos Três E quatro Que são os mais comuns Nesse caso aqui A gente tem Um display multiplexado Veja que eu tenho Seis terminais Aqui Aí Esses displays Multiplexados Normalmente a gente tem Bits Normalmente Uma ou duas vias Para selecionar Que dígito Que eu quero fazer É escrito E uma palavra binária Normalmente De três ou quatro bits Para representar O valor De zero a nove Então Normalmente Quatro bits Então são displays Multiplexados Que eu utilizo Uma quantidade menor De pinos Do meu chip Do meu circuito integrado Do meu microcontrolador Certo Aqui Quando a gente vai utilizar Esses displays Ou a gente precisa De um decodificador Que vai decodificar Um valor binário Um valor BCD De zero a nove Para um valor De sete segmentos Vamos dizer Usando a eletrônica Digital tradicional Mas na grande maioria Dos casos Hoje em dia A gente usa Microcontroladores DSPs A gente usa Um Arduino A gente usa Um PIC Um Texas Uma VR Um STM32 Algum chip Programável E usa uma porta Essa porta de comunicação Pode ser uma porta digital Comum Ou pode ser uma porta serial Uma porta de comunicação I2C SPI Entre outros tipos De comunicação Que existem O modo mais tradicional Que a gente utiliza É usando uma porta Completa digital Eu pego lá Sete bits Ou oito bits De uma porta Aqui a gente tem Números decimais Que representam Cada dígito Então se eu quero escrever O dígito zero No meu display Basta eu acender Seis LEDs Do LED A Até o LED F Do meu display E deixar O LED G Apagado Que eu vou Conseguir produzir O número zero Esse É Praticamente um byte Faltou um dígito Aqui só Mas Essa palavra Digital Em decimal Ela representa O número 63 Então lá no meu programa Eu guardo Lá dentro De um vetor Dentro de uma posição De memória O número 63 Esse número Vai representar Se eu escrever 63 em decimal Eu vou produzir Um número digital Na porta Na porta de saída Consequentemente Eu vou Se essa porta Está ligada No meu display Eu vou produzir O número zero E da mesma forma O número 1 2 O 3 Então para cada Número Que eu escrever No meu display De sete segmentos Eu tenho Um conjunto de bits Que o representa Para ficar mais fácil Já no prologando Muito E finalizar Essa explicação Básica Eu coloquei Aqui no Proteus Aqui um exemplo Eu tenho Um display De sete segmentos Catodo comum Coloquei o terra Aqui no comum E eu tenho Um anodo comum Aqui Coloquei o VCC Aqui no comum Então o verde É anodo comum E o vermelho É catodo comum Aí eu estou usando Essa ferramenta Aqui Do próprio Proteus Chama logic Togo É que ela é Um gerador De nível lógico Então aqui Eu vou colocar Para simular Veja aqui Se a gente Observar Aqui na tabela Se eu colocar O A Até o F Tudo em 1 E o G em 0 Eu tenho que Produzir o número 0 1 1 1 1 1 1 1 0 É o número 0 Agora No catodo comum Desculpa No anodo comum A relação tem que ser Invertida Então eu tenho que Vim aqui Colocar todo mundo Aqui Em nível lógico 0 Para produzir o 0 Por que? Porque aqui A lógica é invertida Quem está comum É o meu anodo Então eu preciso Jogar 0 Para o LED acender Então quando eu vou Trabalhar com O catodo comum Eu Considero que 1 Vai fazer o LED acender O anodo comum Eu considero que 0 Vai fazer o LED acender Então seria o inverso Do número 63 Então ao invés De ser 1 1 1 1 1 1 0 Vai ser 0 0 0 0 0 0 1 Se eu quiser escrever O número 2 Eu vou voltar aqui Pegar aqui O número 2 O número 2 É 1 1 0 1 1 0 1 Então Basta eu vir aqui E fazer essa sequência Então é 1 1 0 Depois 1 1 0 Pronto Ah Eu tenho que acender Esse do meio aqui Então se eu tiver 1 1 0 1 1 0 1 É o número 2 Se eu fizer o inverso Aqui Vier aqui nesse bit Jogar 1 E nesse bit Jogar 1 E jogar 0 Eu vou ter o número 2 Aqui no display Anode comum Então a ideia é essa Agora fazendo o último exemplo O número 7 O número 7 Nós temos É Os 3 primeiros 1 E o restante 0 Se a gente vier Se a gente vier aqui Vou colocar os 3 primeiros Em 1 E o restante Em 0 Pronto Tem o número 7 Aqui eu vou inverter A condição Os 4 últimos Em 1 E os 3 primeiros Em 0 A gente tem o número 7 Dessa forma Escrevendo valores Digitais Em uma porta Em um byte Eu consigo Criar esse efeito Da decodificação Coisa que normalmente A gente fazia No passado Com circuitos integrados Dedicados Para decodificar Pegar um sinal Binário E transformar Em um sinal De 7 segmentos Ok Essa foi a explicação Básica Bem básica Procure mais informações Sobre o tema Principalmente Considerando Displays multiplexados Que são Mais Significativos Do ponto de vista Comercial E muito Utilizados Até nos dias atuais Ok Um forte abraço Para você Bons estudos Até a próxima Olá pessoal Tudo bem com vocês? Se você gostou Desse vídeo Se inscreve no canal 5V Deixe seu like Ative as notificações E bons estudos E bons estudos Música Legenda por Sônia Ruberti